Fala galera, tudo bem, tudo na paz com vocês aí? Espero que sim. Galera, pra quem não me conhece, sou o Emerson aqui do Laguinho de Bacia. E já ia pedindo pra vocês aí galera, colocar no comentário da cidade que vocês estão falando, de onde vocês estão falando. E se quiserem deixar alguma pergunta a respeito aqui do laguinho, da criação de peixe, dos king aqui também, na caixa d'água, filtro. Pode deixar bastante perguntas aí que eu vou respondendo a todos, beleza? Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês ali ó, o que aconteceu com a minha carpa. Vou explicar o que aconteceu na verdade né, porque eu jamais esperei acontecer isso, não imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. E eu acho que esse vídeo vai servir de alerta, fica até o final dele galera, que você vai servir de alerta pra vocês aí, tá? Pode acontecer, acho que todas as pessoas aí. E eu, o que aconteceu? Cheguei agora de manhã pra vir tratar aqui da minha carpa, e ontem tá tudo perfeito, tudo normal aqui. E até uma coisa meio hilária falar isso né, eu acho que ela acabou morrendo aí, gasgada, afogada né, vamos dizer assim. E ela, ela tava super bem, saudável, uma carpavel, nosso amigo Diogo aí, a gente fez uma troca aí, e ele trouxe, dada a cidade dele. É muito linda, é um xodó, vou colocar uma foto dela aí pra vocês verem ela. É um xodó aqui em casa aqui. Porém galera, eu tinha um peixinho aqui chamado Paraíso, e ele ficava sempre nadando aqui na flor d'água, só que ele era menor, ele era pequeno. Ele não era do tamanho, do tamanho grande, entendeu? E ela, ia ter uma boca já, um tamanho avantajado. Quando o peixe morre, a primeira coisa que a gente vai ver, é se tem algum sintoma, tem alguma coisa, alguma doença né, a gente quer saber o porquê que morreu o peixe né. E eu vim aqui galera, ó, abri a boca dela, olha lá dentro, e vi que tem um peixe, vou focar aqui, tem um peixe lá dentro ó, gasgado, provavelmente é o Paraíso. É o único peixinho menor que tinha aqui, nesse laguinho. E aí, foi uma surpresa né, eu não imaginava que ela ia fazer isso, nem de comer o peixe. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem, eu vou tirar aqui na frente de vocês, nem eu mexi. Ó, aí ó, ele tem bastante espinho, ou isso é que provavelmente ela não conseguiu engolir, e não conseguiu, e ele não conseguiu, não conseguiu soltar também. Ele não é um peixinho liso, ele tem bastante, tem as nadadeiras dele né, com espinho ali e tal. E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, o que aconteceu, eu tive que trocar o alicate, porque esse aqui tem uma ponta mais fininha, daria pra eu me tirar aqui e puxar. Olha aí ó, é ele mesmo ó, é o peixinho Paraíso ó, que eu tinha, e infelizmente ela tentou engolir ele, não conseguiu. E essa foi a causa da morte da minha carpa, infelizmente, é uma coisa que, tem coisa que não dá pra prevenir né, se ela tivesse doente, alguma coisa assim, eu teria tirado ela antes né, pra fazer um tratamento, alguma coisa. Mas, esse tipo de coisa pode acontecer de madrugada, de noite, horário que a gente às vezes tá trabalhando tá. Mas, eu queria deixar a dica aí pra vocês, muito cuidado, na hora de colocar um peixe menor, muito pequeno, junto com outros peixes aí, algum outro peixe que seja predador. Isso já aconteceu com o meu Oscar também, uma vez ele tentou comer um cascudo, e quase que morreu. Já ficou entalado lá também, com um cascudinho na boca. E é isso aí galera, tomar muito cuidado, na hora de colocar uns peixes diferentes, com uns tamanhos diferentes aí, tá bom? Mas, graças a Deus tá tudo perfeito aqui, tá tudo lindo, os peixes tão bonitos, mas, algumas coisas acontecem meio desagradável, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido aí, não sei como falar pra vocês, mas que Deus abençoe a todos, e valeu!